atenção, acho que agora vai eu acho que esse barulho não é meu whatsapp estamos transmitindo agora boa tarde a todos bom dia Renata é um enorme prazer em receber aqui a Renata Mui Laerte é assim que fala corretamente o seu nome se eu não falei certo, me perdoa por favor pra uma palestra o nosso tipo de palestras da pós-graduação em ecologia aqui da e a Renata tem trabalhado com uma série de questões super interessantes entre as muitas coisas que ela faz ela também é uma grande divulgadora científica inclusive tem uma palestra incrível sobre isso quem quiser depois procura eu já vi ela participando de uma mesa redonda sobre isso no último congresso antes do Apocalipse foi bastante legal e além disso ela também faz pesquisas fantásticas envolvendo interações ecológicas ela começou a trabalhar ela se formou na Universidade Federal de São Carlos foi orientada pela Dalva Matos e pelo Marco Aurélio Mello nosso colega no departamento de ecologia no programa de pós-graduação tem trabalhos super interessantes com interações entre morcegos e plantas alguns envolvem diferentes níveis de organização sempre uma forma não intuitiva de explorar problemas associados a interações ecológicas aí ela fez um mestrado e o doutorado com o Miltinho na Unesp Rio Claro e atualmente ela se encontra no outro lado do planeta na Nova Zelândia e eu não vou ficar dando spoiler do que vai acontecer eu vou deixar a Renata falar que eu já falei demais esse ponto do ciclo de palestras eu já não aguento ouvir minha voz há muito tempo mas eu queria só terminar dizendo que Renata é um enorme prazer recebê-la aqui como eu estava falando antes eu preferia que fosse presencialmente para a gente poder trocar ideias bater um papo tomar um café e conversar que eu acho que é um aspecto fundamental da ciência mas já que não dá pelo menos a gente tem essa possibilidade de tornar algum nível de contato mais fácil e eu espero que isso tenha vindo para ficar muito obrigado e quando você quiser a sala é a sua obrigada Mildo muito obrigada pelo convite então vamos começar hoje eu vou falar um pouco sobre o futuro da predição de risco zoonótico como o Mildo já me apresentou eu trabalho um pouquinho com divulgação científica e aqui está alguém tem alguns links para o meu Instagram um MAPS eu acabei de criar esse para compartilhar coisas relacionadas a dados abertos e mapas porque eu amo mapas tem o meu Twitter também o meu site que na verdade não é muito bom mas eu estou disponibilizando ele aqui eu trabalho aqui na Mass University na Nova Zelândia eu moro na Ilha Norte da Nova Zelândia eu trabalho no laboratório de epidemiologia molecular e saúde pública e eu sou uma pós-doc que investiga a ecologia de doenças aqui embora eu já esteja aqui no segundo pós-doc eu ainda trabalho com os meus laboratórios de origem no Brasil que são o LEC o Sintecco que é coordenado pelo Marco Mello e da USP e eu comecei recentemente uma parceria num consórcio de pesquisadores de início de carreira chamado Virina para estudar a emergência de vírus e eu vou falar um pouquinho mais sobre essa história para vocês como que eu viro aqui ah, foi tá com lag tá com um lag pequeno para mudar de slide mas eu gostaria de começar agradecendo vou te interromper não se preocupa com isso Renata não se preocupa tá bom pode beleza obrigada gostaria de começar agradecendo alguns dos meus colaboradores principais os meus financiadores a gente começa introduzindo esse assunto de predição de risco zoonótico falando um pouquinho da minha trajetória eu comecei realmente trabalhando com interações mutualísticas e agora eu trabalho com interações que podem ser antagonísticas que é muito interessante mas sempre nessa área de ecologia e biodiversidade gostaria de agradecer aos meus antigos orientadores né que ajudaram muito na minha formação foram essenciais o David Heyman que hoje é meu chefe o Miltinho Milton Ribeiro vocês muitos de vocês também conhecem ele o Richard Stevens e o Marco Mello gostaria de agradecer aos principais colaboradores que estão mencionados aqui eu comecei a estudar essa interface entre vírus e animais selvagens colaborando com o pessoal da USP de Ribeirão Preto eu tive muito prazer de entrar nesse mundo novo mundo desconhecido dos vírus que a gente também conhece como Stranger Things e tenho o prazer de colaborar com eles até hoje e vamos que vamos falar sobre essas tecnologias de predição de risco zoonótico então a aula de hoje é sobre este Opinion Piece que a gente acabou publicando na Philosophical Transactions B liderado pelo Colin Carlson e neste nesse trabalho a gente discute o que foi elaborado no fórum no começo do ano junto com essa galera aqui do Virina e a gente tem gerado muito material interessante nessa parte de pesquisa de vírus emergentes e de potenciais ameaças então eu convido vocês a lerem o artigo não vai dar para eu discutir todos os pontos que esse artigo discute tem algumas coisas bastante polêmicas mas eu vou tentar dar uma pincelada no geral e como a gente está falando de risco de predição geomógica primeiro a gente tem que saber o que é risco definir o que é risco em ecologia a gente está acostumado a ter vários jargões e às vezes esses termos esses conceitos que a gente usa não querem dizer exatamente o que a gente pensa que eles querem dizer e depende do trabalho tem algumas coisas que não são estritamente definidas e risco e avaliação de risco é uma delas o risco ele está aqui nesse diagrama de Venn com uma interface com outros componentes componentes de exposição no caso seria por exemplo você tem um cortador de cana que não está usando o equipamento de proteção individual correto e ele acaba sendo mais exposto a por exemplo doenças como rantavirose ou transmissão dessas doenças local hazard eu não vou tentar traduzir hazard mas seria algo que pode vir a fazer mal para o bem-estar humano saúde humana e componentes de vulnerabilidade como a condição do indivíduo do ser humano a nutrição do ser humano a imunidade do ser humano e nós aqui da ecologia a gente pode se identificar mais em caracterizar quais são esses hazards para começo de conversa mas no que a gente quer prever no final em ecologia de doenças é o risco o risco de transmissão de algum patógeno e quando a gente fala de transmissão de patógenos entre espécies a gente pode se referir a isso como zoonotic spillover vocês já devem estar cansados de ouvir falar disso por causa da pandemia então toda vez que a gente tem uma doença zoonótica sendo transmitida a gente chama de spillover e as condições ambientais para que este spillover aconteça elas têm se tornado mais favoráveis e aí a gente vê um aumento nos surtos de doenças zoonóticas nos últimos anos e a gente chama isso de emergência de novos patógenos ou velhos patógenos também reemergentes e nesse nesse trabalho a gente chama de tecnologia de risco zoonótico de predição de risco zoonótico como sistemas informáticos estatísticos ou de inteligência artificial que facilitam a caracterização de vírus com potencial zoonótico ou potencial epidêmico então essa é a definição dessas tecnologias e elas podem ser diversas coisas elas podem ser os modelos per se elas podem ser sistemas de data bases open data principalmente mas não só data bases bases de dados sobre eventos observados mas também bases de dados construídas a partir de expert opinion que é a opinião de especialistas sobre um dado problema e com isso a gente acaba da amostragem no campo ou das experimentações em laboratório a gente acaba gerando a caracterização e a avaliação de risco de um patógeno em relação à infecção em humanos e também pode ser aplicada a infecção em outros animais e como vocês podem imaginar a complexidade para estudar ecologia de doenças epidemiologia e quando se trata de animais selvagens ela é enorme ela é enorme então a gente tem uma série de camadas que precisam ser investigadas ou barreiras que precisam ser transpassadas para que um spillover aconteça e com essas tecnologias de predição de risco zoonótico a gente acaba inferindo sobre o potencial zoonótico que é a habilidade de um vírus novo infectar humanos e o potencial epidêmico que é a habilidade a partir de que um vírus infectou um ser humano como ele vai passar de humano para humano seria a transmissão horizontal será que isso acontece será que isso pode gerar uma pandemia que é o que aconteceu com SARS-CoV-2 e com essas tecnologias a gente pode inferir fatores de risco que é bastante comum nessa parte de literatura de ecologia de doenças origens animais para uma zoonose desconhecida ou para uma zoonose que já chegou já foi identificada novos hospedeiros em potencial e a gente pode chegar a predizer até a severidade de uma doença e a mortalidade dela no futuro então aqui está um exemplo de um trabalho muito legal que combina dados de campo e de laboratório modelos mecanísticos e estatísticos para inferir o spillover de febre amarela no Brasil então como vocês podem ver aqui nessas diversas camadas aqui você precisa de muito dados de entrada para fazer esses modelos e esses dados têm limitações e são imperfeitos só que ainda assim a gente consegue ter modelos com boas performances para prever esse tipo de spillover e graças ao movimento de dados abertos e as novas tecnologias a gente tem mais dados e tem tanto a se fazer tem tantas fontes de dados para a gente utilizar em ecologia e epidemiologia e evolução e ainda assim a gente não consegue encontrar a reprodutibilidade perfeita nos artigos então aqui nesse trabalho da colina do ano passado ele identificou que ainda que a gente tenha um aumento do compartilhamento de dados e de código em ecologia a gente ainda não tem a reprodutibilidade que a gente gostaria ou que a gente deveria ter na verdade em ciência e em relação a quantidade de dados isso é muito conveniente para que a gente possa fazer pesquisa embora embora a gente tenha que ter em mente que há sempre limitações uma coisa positiva desse movimento de dados abertos e dessas bases de dados enormes é que ainda que a gente parasse hoje eu estava até discutindo com o Marco Mello outro dia se a gente parasse de coletar dados qualquer dados e compartilhar dados hoje a gente ainda assim ia conseguir fazer boas pesquisas pelo resto da nossa vida então tem muitas coisas disponíveis e por que que a gente conseguiria fazer boas pesquisas porque ainda tem muitas perguntas que precisam ser respondidas com a informação que a gente tem e com o advento da ciência aberta e do movimento de dados abertos a gente tem base de dados para a biodiversidade animal e base de dados para a diversidade viral em múltiplas escalas aí completamente disponíveis vocês podem acessar como por exemplo para biomas em específico como a Atlantic Series a gente tem uma base de dados global para morcegos em cavernas que vai sair em breve a Scientific Data e a gente tem dados especialmente para vírus e traits de hosts esses dados mais integrativos para entender o viroma que seria o viroma seria tudo que a gente sabe de vírus para um certo ecossistema ou mesmo para o mundo e o que a gente tem de mais avançado hoje seria o Virion que está disponível nesse link aqui viralemergence.org .org vocês podem baixar isso inteiramente aberto dados observados de detecção viral em laboratório experimental ou em campo a partir de dados coletados em campo e a gente também tem essa base de dados hive mind que é the host virus model database que é como aquelas bases de dados que eu tinha comentado no começo que ela é na verdade uma base de dados preditos então não são dados reais são inferências ok então tem que tomar cuidado com o uso dessas bases de dados e usar elas informadamente e a nossa premissa para entender emergência de novos vírus é que um vírus zoonótico desconhecido vai ser mais parecido com um vírus zoonótico conhecido do que com um vírus que não são zoonóticos e hoje em dia a gente tem algumas ferramentas para ranqueamento do potencial zoonótico e epidêmico desses vírus a gente poderia apostar que um vírus mais perigoso para causar uma nova pandemia seria um vírus influenza isso já tem sido discutido qual vai ser a próxima poderia pode ser de cepas de influenza ou de outros coronavírus outros beta coronavírus de preferência sarbecovírus que são o mesmo subgênero do SARS coronavírus 2 que tem como hospedeiros morcegos a gente acredita fortemente que seriam os morcegos renipavírus que são vírus que são hospedados por peterópolis que são raposas voadoras mas que tem outros hospedeiros amplificadores e neste site aqui spillover global que é o trabalho da Zoe Grand uma grande colaboração vocês podem acessar o ranking que é atualizado eu não sei quando foi a última atualização mas ele entrou no ar no fim do ano passado e quando a gente trabalha com esse tipo de dado que é limitado a gente também tem que trabalhar com a ameaça de ocorrer um surto no momento que você está fazendo pesquisa com aquele dado e a gente tem aquele nosso tempo acadêmico o tempo de você defender a sua tese fazer o seu pós-doutorado e o tempo da resposta é a uma epidemia que é uma coisa super aplicada e que envolve múltiplos agentes quando eu estava fazendo meu doutorado aqui na Nova Zelândia o Reed Rannack que é o autor desse trabalho na epidemics ele tinha acabado de fazer gerar um modelo para a predição de spillover de ebola vírus na África e aí estava formatado o artigo dele bonitinho já estava preparado para se meter e aconteceu um surto horrível de ebola no Congo na República do Congo e aí ele teve que né teve a oportunidade de saber se o modelo dele estava sendo bom preditivo o suficiente e realmente se vocês olharem aqui nesses distritos de Beni e Bicoro em Beni está em amarelo aqui no eixo Y a gente tem o risco predito para aquela localidade e aí acaba que o modelo dele foi realmente bom para prever principalmente no distrito de Beni onde aconteceu um surto em agosto de 2018 e no distrito de Bicoro houve uma variação mas o risco predito foi estava ali na casa dos 75% tá em uma região que tem um potencial para pandemia já muito alto e no caso foi uma epidemia de ebola na verdade um surto local de ebola só que para muitos hospedeiros de vírus que são caracterizados como por exemplo o SARS-CoV-2 que está sendo super estudado agora a gente tem a demanda por traits ecológicos e por traits biológicos então a gente está trabalhando para definir melhor desde a extensão geográfica desses animais a ecologia desses animais para entender melhor a interação deles com os vírus também e a gente tem dados limitados para muitos deles então embora a gente já tenha um monitoramento real muito intenso no sudeste asiático a gente ainda tem falta de dados para muitas espécies que são aqui as espécies que estão em amarelo e diferentes modelos podem ser utilizados para prever se um vírus vai ser emergente ou não nesse trabalho do Daniel Becker que acabou de ser aceito mas não saiu ainda modelos do tipo que levam em consideração redes interações modelos de rede network models e modelos baseados em traits e filogenia foram utilizados para tentar prever hospedeiros desconhecidos para beta-coronavírus e aqui esse trabalho foi analisado as análises desse trabalho ocorreram ano passado pela primeira vez só que com o advento da pandemia novos hospedeiros foram identificados e alguns desses hospedeiros foram preditos como suspeitos ou altamente suspeitos para serem hospedeiros de beta-coronavírus como rinolófos machale e outros dinolofídeos então é muito legal que eles tiveram que validar o modelo com dados novos dados observados e eles fizeram também as análises considerando isso a gente também precisa olhar para a genômica proteônica eu não vou entrar muito no detalhe aqui mas vocês já devem estar por dentro de que muitos experimentos tem sido feitos para tentar entender a estrutura do SARS-Coronavírus 2 e a gente também tem muitos experimentos com influenza que seriam os vírus para os quais a gente tem mais dados de simulação de proteínas mas com esses modelos de simulação a gente pode inferir a afinidade de um vírus com as suas células pedeira e isso é muito legal ainda nessa parte de modelos que usam aprendizado de máquina inteligência artificial para prever emergência viral a gente tem alguns trabalhos novos que eu diria que estão nessa fronteira então se vocês quiserem começar a investigar esse assunto eu recomendo que vocês vejam esses trabalhos são trabalhos que mexem com todo o conhecimento que a gente tem até hoje da virosfera e também conhecimento de filogenética de todos os vertebrados que a gente tem até hoje a partir de filogenética só ou traits só que seriam as características indrínsecas a cada espécie por exemplo a gente consegue inferir emergência viral mas nesse trabalho que eu estou citando agora que é do Marges Molensi ele utilizou apenas feições do genoma viral e a similaridade delas com feições do genoma humano para inferir potencial zoonótico e ele conseguiu inferir potencial zoonótico ainda que ele ignorasse qualquer característica que seja filogenética o que é muito legal e com isso ele também fez um ranqueamento do potencial zoonótico de todos os vírus que a gente conhece esse trabalho que dá esquerda eu coloquei os dois no mesmo slide porque eles tem uma eles tem uma relação interessante entre eles os dois ranqueiam vírus com potencial zoonótico de transmissibilidade para seres humanos e nessa figura você tem simplesmente os vírus ranqueados por ordem de probabilidade de potencial de infecção zoonótica tanto aqui na esquerda quanto na direita só que na direita eu coloquei ele invertido só para vocês entenderem que em azul são os vírus que eles não ninguém sabe não tem evidência de que eles tenham infectado seres humanos em vermelho são os vírus que tem evidência que eles realmente saem do animal do hospedeiro e vão para o ser humano então quanto mais vermelho e mais para a direita estiver pintado o gráfico mais o modelo está acertando e a gente vê que esses modelos tiveram um bom uma boa quantidade de acertos para os vírus que foram identificados e aqui por exemplo tem vírus que tem sido bastante problemático como o Crimean Congo nos dois modelos a gente tem lista vírus problemáticos de morcego que podem ter um potencial zoonótico importante mas que ainda não tem ou que não existe evidência de que tem e o legal é que neste modelo aqui do Poessot ele acabou utilizando feições virais daquele outro trabalho que eu tinha mencionado antes feições do genoma viral e também juntadas com modelos de redes o que é muito legal neste modelo aqui eles tiveram uma acurácia muito boa que é do Walker e colaboradores e essa acurácia preditiva ela vai tender a crescer se a gente tem mais dados e melhores dados a gente acredita que o crescimento após a pandemia pode ser benéfico para estudar e criar inferência estatística mais forte no modelo que eu citei antes eles tiveram 80% de acurácia para classificar corretamente o potencial zoonótico e como vocês veem nesse gráfico aqui o aumento das publicações relacionadas a vírus nos últimos anos é muito grande e aqui nem está incluído o que aconteceu só naquela parte de pandemia a partir de 2020 então a gente precisa de mais investimentos em pesquisa e desenvolvimento isso está acontecendo quando a gente trabalha com esse tipo de inferências sobre spillover de vírus a gente tem que sempre estar muito atento a reportar ou dar informações sobre a incerteza isso desde abordagens experimentais até abordagens observacionais e como não há recurso suficiente para a gente estudar todos os vírus que a gente gostaria a gente precisa fazer uma certa priorização e definir bem as escalas de caracterização que a gente vai escolher porque a gente tem escalas ecológicas escalas institucionais que vão desde a escala global internacional até o host e tudo que acontece dentro do hospedeiro e tudo que acontece com o vírus então assim é super complexo e isso exige um esforço coletivo de diferentes pessoas em diferentes disciplinas só que a gente tem como trabalhar com isso de uma forma embasada em grupos que já existem a gente tem o que a gente chama de one health que seria a saúde única que seria essa ideia de que a saúde coletiva dos seres humanos é dependente ou interligada à saúde dos animais e dos seus ambientes e com isso a gente consegue formar frameworks de trabalho que podem compensar bastante porque eles podem trabalhar em diferentes escalas de caracterização do risco de zoonoses e a gente usa modelos preditivos para direcionar essa priorização e a gente faz ciência transformada em ação ou a gente quer fazer na verdade dizer que a gente faz é talvez muito mas aqui está um conceito de one health saúde única que é um conceito super guarda-chuva então no meu trabalho eu acabo tendo que interagir com outros ecólogos como eu veterinários pessoal da saúde pública médicos virologistas e antropologistas antropólogos então a gente tem um monte de interdisciplinaridade aqui que é importantíssimo se você quer acompanhar ou prever acompanhar algo que está acontecendo em tempo real e acompanhar se os modelos que você desenvolveu são validados ou não e o Kofi Annan disse já um tempo atrás que se você não consegue ver você não consegue resolver então a gente tem que ver os problemas para tentar resolver e antever esses problemas e ajustar todos os nossos métodos conforme as coisas vão avançando e a gente já tem sistemas de resposta a surtos para dengue é bem comum aí no Brasil a gente tem sistemas de early warning mas a gente precisa ir disso para uma potencial nova pandemia também como fazer isso só se a gente se interar no conceito de one health envolvendo múltiplos agentes múltiplos atores então hoje em dia quando você sai de casa você tem que olhar a previsão do tempo se você mora num lugar que varia muito em condições climáticas mas você também vai olhar por exemplo se o índice se o B está muito forte se está muito difícil sair na rua hoje mas você também vai olhar se está rolando alguma pandemia diferente ou quais são os números da pandemia atual então isso já se internalizou no nosso cotidiano e essas tecnologias de previsão de risco vão ter maior aplicabilidade em escalas locais e aqui eu vou falar só um pouquinho do projeto que a gente faz em parceria com o pessoal da Conservation Through Public Health em Uganda quando a gente consegue entender bem o sistema localmente a gente pode dar mais benefício para essa saúde única local e ajudar eles a prevenir doenças emergentes e doenças que já existem como por exemplo em áreas tropicais a gente tem diversos parasitas parasitas intestinais malária que estão sempre voltando então quando você acaba direcionando esforços para prevenir uma outra doença que poderia causar um fardo muito grande isso é benéfico localmente e a gente estuda essa população de pessoas que moram bem pertinho do Wind Impenetrable National Park onde estão os últimos furilos da montanha que sobraram no mundo em vida livre e aqui a gente tem um turismo muito intenso mas a gente tem uma pobreza muito intensa e uma ajuda internacional e organizações nacionais também muito intensa para tentar manejar tudo isso porque é um sistema super complexo super biodiverso lá e o que a gente está fazendo lá é trabalhar com metagenômica então a gente está escaneando diversas amostras esse é o trabalho do Walter não sei se ele está assistindo a gente agora para tudo que você puder encontrar nessas amostras e essas amostras vêm de animais de produção como gado ela vem também de gorilas habituados e não habituados gorilas habituados são aqueles que literalmente toleram ou foram treinados para tolerar seres humanos visitando porque o turismo é muito importante para essa região e os gorilas habituados não tem esse contato humano tão intenso e com isso a gente consegue inferir o compartilhamento de patógenos eu não estou mostrando os dados de vírus aqui ainda mas aqui a gente tem diversos parasitas patógenos parasitas intestinais o trato digestivo e a gente vê que diferentes condições por exemplo estar habituado ou não estar habituado a pessoas pode levar a aquele organismo ter diferentes patógenos no caso dos gorilas por exemplo e agora a gente está resolvendo essas interações para vírus e também ampliando a resolução taxonômica para os outros micro-organismos como as bactérias e os outros patógenos que a gente pode encontrar além disso com essas tecnologias a gente pode inferir o movimento de vírus quais são os movimentos qual é o alcance que esse vírus tem se esse vírus é dependente de vetor ou se esse vírus é dependente de somente o movimento do hospedeiro principal e aqui a gente fez um trabalho liderado pela Paulinha Triste no qual a gente inferiu que os vírus chegaram a se movimentar até 7 km por dia nessa rede de espaço temporal de primatas sentinelas infectados e não infectados e a sazonalidade também é uma característica muito importante para a gente detectar o movimento dos vírus e essas tecnologias podem também nos ajudar a prever o que vai acontecer ou evitar que coisas piores aconteçam como por exemplo com mudanças climáticas milhares de novas interações vão ser criadas ou permitidas entre mamíferos vertebrados porque a gente vai ter a expansão de distribuição de muitas espécies e nesses ranqueamentos de potencial zoonótico a gente sabe que ter uma ampla distribuição geográfica é uma característica importante para que o potencial zoonótico aconteça não dá na hospedeira então isso é muito importante de ser estudado e aqui a gente vê a criação de hotspots de novos encontros entre espécies que não dividiam um habitat antes que pode gerar encontros spillover viral além disso quando a gente pensa na provisão dessas tecnologias no compartilhamento de dados algumas alguns problemas podem acontecer né e algumas barreiras para que esse compartilhamento seja um compartilhamento de sucesso podem acontecer primeiro que a gente precisa melhorar a descrição dos nossos próprios metadados quando a gente está disponibilizando informação genética isso é um problema recorrente no GenBank e isso precisa ser melhorado a atribuição de crédito a quem gera o dado também precisa ser melhorado porque toda aquela informação é dada livremente mas quem coletou aquela informação normalmente não é não recebe o crédito que deveria porque não existe um um DOI né um Digital Object Identifier direto para esses trabalhos então assim isso pode gerar alguns conflitos de quem ganha o que com isso né ao mesmo tempo o compartilhamento dessas tecnologias ele pode ser desigual ele já é desigual né só que a gente tem alguns algumas ferramentas para balancear isso como o protocolo de Nagoya a iniciativa de dar crédito e métricas de carreira para esse tipo de dado e para a gente resolver como coordenar programas muito grandes né talvez acordos multilaterais sejam necessários além disso quando você tem um monte de tecnologias disponíveis abertamente você pode ter o MISUS né que é o uso indevido dessas tecnologias que pode acontecer e pessoas que podem usar essa tecnologia para perpetuar desigualdades que já existem além disso quando se acha um vírus novo um vírus com potencial zoonótico muito grande pode haver hesitação por parte de diversas de diversas pessoas envolvidas com isso ou organizações envolvidas com isso e um delay ou uma hesitação em liberar o conteúdo por conta de que a gente tem que esperar peer review né que é uma coisa real que pode demorar ou mesmo por medo de por parte de governos ou governança ou outras organizações reguladoras de criar medo ou estigmatização em relação ao vírus ou ao hospedeiro mas ao mesmo tempo a gente tem os benefícios que é o desenvolvimento rápido de soluções a partir do livre uso dessas tecnologias que é treinamento vacinas planos de ações medida da nossa ignorância priorização e prevenção e partindo para a parte final da nossa palestra predição não é prevenção prediction is not prevention muitas vezes trabalhando com essa linha de pesquisa a gente está procurando uma agulha num palheiro e o palheiro é grande às vezes o palheiro não é nem tão grande mas a gente sabe que o palheiro é grande e embora a gente saiba que existam e tenham existido esforços gigantes para já escanear o mundo para novos vírus zoonóticos como o projeto predict esses esforços milionários da USA de parceria com outras universidades não foram suficientes para a gente evitar uma pandemia e agora literalmente esse mês dias atrás semanas atrás foi anunciado que o USAID vai gastar mais 125 milhões para escanear vírus que vai ser milhares e milhares de amostras focadas principalmente na América Latina na Ásia e na África e esse projeto se chama DeepVZN então se vocês que estão assistindo a palestra se tiverem interesse em trabalhar com esse tipo de tecnologia e de linha de pesquisa tentem encontrar quem vai se associar ao DeepVZN que vai ser organizada pela Washington State University mas vai contar com laboratórios do mundo todo nesse esforço enorme de escanear para novos vírus eles acreditam que vão descobrir milhares de novos vírus com esse projeto porém diminuir essa lista fazer uma short lista do que a gente já sabe pode ser tão importante quanto escanear para novos vírus porque a ameaça já pode ser de algo que a gente já conhece ou tem condições de conhecer e eu vou mostrar porquê descobrir um vírus sozinho somente descobrir um vírus não é suficiente para barrar uma epidemia ou uma pandemia porque nos casos que vocês estão vendo aqui mencionados o isolamento ou a caracterização dos vírus já tinha acontecido antes da epidemia acontecer então prediction is not prevention então a complexidade de novo dá o tom aqui nesse tema de pesquisa então a gente precisa de muito trabalho de laboratório a gente precisa de muito de trabalho de modelagem a gente precisa do conceito de saúde única sendo aplicado a digitalização né o compartilhamento suave de dados de saúde pública e de surveillance é importantíssima e a gente ainda está caminhando para que isso seja melhorado né globalmente estabelecer consórcios organizações e iniciativas multilaterais é importantíssimo se a gente quer melhorar a condição e a preparação para a saúde planetária a gente tem algumas iniciativas como essa aqui do One Health High Level Expert Panel que é uma parceria né dos Corpos das Nações Unidas com a OIE que seria a OMS dos animais e é muito legal só que não para aí ainda que a gente consiga cobrir toda essa parte a gente tem que pensar que existem riscos que podem ser combinados e amplificados né pode existir um efeito aditivo entre os diferentes riscos e hoje a gente sabe né que existem duas pandemias em animais né que seriam panzoóticos aqui que estão acontecendo né nos anfíbios do mundo com aquele fungo que eu não vou ousar falar o nome dele porque é muito difícil mas eu posso tentar Batrachochitrium dendrobatides e também o Salamandrivorans e aquele fungo que também infecta os morcegos um outro fungo que infecta os morcegos que é o Pseudogimnoastus destructans P destructans então essas zoonoses estão matando milhões de indivíduos e causando extinção local de diferentes espécies tá é um problemão o fungo de morcego na América do Norte é e isso pode gerar efeitos encascados né porque se você perde um predador de insetos você pode você pode causar efeitos que a gente não consegue nem imaginar no ecossistema e além disso a gente tem um problema agora na pandemia né de covid-19 que o ser humano passa o vírus para outro ser humano a gente também tem essa possibilidade de transmissão bidirecional né e o ser humano infectando os animais silvestres o que vai acontecer né a gente já sabe de sinais clínicos acontecendo os animais silvestres não tão intensos quanto no ser humano mas e se isso vir a ser um problema né então a gente tem que pensar que não é só os vírus com potencial para a transmissão em humano mas a gente também tem alguns patógenos como fungos que causam pandemias em animais silvestres não são silvestres mas para concluir a gente tem que validar os nossos modelos a gente tem que tentar sair dessa forma de publicação que termina em PDFs né porque se a gente está querendo acompanhar eventos que se transformam como ele trabalhou do Daniel Becker que eles tiveram que reanalisar todo o pool de hospedeiros novamente porque em um ano mais de 20 mil novos hospedeiros foram identificados então você tem que ter uma maneira de fazer o seu trabalho ser atualizável e que isso chegue nos leitores chegue nas pessoas que vão usar o seu trabalho e eu não vou discutir muito aqui mas essas tecnologias e o compartilhamento delas podem levar a criação de alguns problemas de discussões como autoria e desigualdade ou equity né buscando equity e governança e a gente precisa investir em monitoramento em campo em experimentos laboratórios e na predição então a gente precisa de uma comunicação eficiente entre pessoas que trabalham né coletando esses dados ou fazendo experimentos em laboratório e os modeleiros né e a gente precisa de uma comunicação eficiente entre pesquisadores de mudanças globais e experts locais isso é muito importante modelos são somente tão poderosos quanto os dados que os informam então a gente precisa de dados e curadoria de dados mas a gente acredita que uma comunidade baseada em ciência aberta vai deixar o mundo mais preparado para qualquer cadastro e eu termino a palestra aqui com essas duas frases uma são as palavras do Brian McGill do do blog Dynamic Ecology Dynamic Ecology questione se estatísticas complexas são uma melhora faça ciência pela ciência e ignore tentativas de quantificar produtividade pense profundamente como a ciência trabalha funciona e como a ciência está inserida na sociedade a biodiversidade está nos mostrando que o quão complexo e variadas são as respostas aos impactos dos seres humanos se os cientistas querem ter credibilidade merecer essa credibilidade nós precisamos fazer melhor do que simplesmente assustar as pessoas ou histórias assustadoras implicando ou dizendo que o mundo está errado e que carreiras acadêmicas são são alcançáveis é possível ter sucesso na carreira acadêmica e podem ser muito gratificantes seja gentil com seus pares que estão na maior parte das vezes tentando ser gentis com vocês e muito mais e eu diria que sobre fazer alcançar grandes coisas a gente só consegue fazer um tanto sozinhos né mas tem muito mais que a gente pode fazer juntos com as outras pessoas então é isso lidar com complexidade gostaria de agradecer foi só um panorama geral tinha muita coisa para discutir mas se vocês quiserem saber mais podem entrar no instagram ou no site do virina e no blog sobre o vento na ciência que a gente tem um pacotão sobre pandemia e sobre essa parte de ecologia de doenças que eu sempre acabo escrevendo lá obrigada obrigado Lenata muito muito legal essa palestra fantástica agora a gente está abrindo para perguntas então pessoal que está aqui no zoom ou quem estiver no youtube quiser também colocar pergunta no chat pode colocar que a gente vai intercalando e eu já vou roubar e já vou começar fazendo minha pergunta já legal e a minha pergunta ela vai ela vai no sentido desses últimos slides mais de conclusão que você mostrou eu durante o comecinho da pandemia do covid eu trabalhei um pouco com modelagem preditiva de covid e junto com o observatório covid 19 e a gente estava em contato com intermediários que se comunicavam com os tomadores de decisão direto às vezes com governadores inclusive e aí um dos grandes desafios que a gente tinha era fazer com que todas as análises que a gente fazia que muitas vezes são análises super complexas chegassem nesses intermediários de uma forma que não fosse distorcida e que eles passassem para os tomadores de decisão de uma forma que não fosse distorcida e que os tomadores de decisão não ignorassem a informação e esse é um dos grandes desafios que eu vejo principalmente em relação a esses assuntos em que depende de várias esferas que nem você comentou no caso da palestra que você apresentou agora para a gente eu queria saber como você enxerga esse problema e se você tem pensado em soluções para isso eu acho que tem uma camada a mais quando a gente está tentando informar alguma ação na instância governamental isso pode ter aquele o lag de você enviar a informação vai cair numa gaveta ou alguém vai ler só que durante a pandemia a gente está em crise é uma crise então essas pessoas muita gente a maioria das pessoas não esperava que isso fosse acontecer que fosse ficar tão caótico como ficou e essas pessoas no geral não tem essa ligação direta essa ponte direta com os cientistas e aí o que eu tenho visto com a experiência que eu tenho aqui na Nova Zelândia é que cada posição grande de poder tem um science advisor que seria a pessoa que vai o conselheiro de ciência que vai informar aquele político então a primeira ministra daqui ela tem a science advisor que é como se fosse um braço direito dela e a science advisor ela é diferente da pessoa responsável pelo enfrentamento de covid o que é um médico que acaba sendo uma figura pública importante também então a ponte para acessar a primeira ministra aqui é a science advisor que vai falar ali com ela tudo que ela captar de informação o feeling que ela está tendo a partir de olhando tudo bem ela está olhando os dados que os cientistas já tiveram um trabalho de sumarizar o máximo que eles podiam para informar o governo e aí isso é o input da ciência no gabinete só que o gabinete também recebe input de outras áreas aí tem o input da galera da economia aí tem o input da galera da publicidade aí tem o input da galera da popularidade será que isso vai causar um misterio em grupo ou não então isso tudo vai informar a primeira ministra que claro não vai fazer essa decisão sozinha de mudar nível ou de fazer mais restrições ou menos restrições e eu não sei como que a gente poderia melhorar isso no Brasil porque né criar cargos públicos eu não sei como funciona isso mas é o acesso né é a confiança é a confiança que vai vai e volta então primeiro estabelecer relação de confiança né e depois esse acesso vai fica mais suave suave eu não eu não tenho uma resposta pra você porque eu também não trabalho diretamente com essas pessoas que estão no governo aqui mas eu acredito que é não adianta você falar se alguém não quer ouvir concordo 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 totalmente é muito é muito difícil muito difícil mesmo e bom no Brasil teoricamente a gente já já teria meio que uma forma disso acontecer porque cada deputado federal pode ter um monte de assessor né então teoricamente né a contratação de assessores incluiria também um científico advário sim poderia incluir né sim um modo de institucionalizar esse papel né esse papel deveria ser tá sendo desempenhado seria legal eu nunca fui a fundo pra estudar de como funciona aí no Brasil o aconselhamento mas mas é legal porque é essa ponte né entre os cientistas e as organizações governamentais né filiados do Ministério da Saúde como acontece essa essa comunicação eu não tenho certeza mas é é muito interessante de de procurar isso mostra o quão complexo ainda é o problema né porque sim ele já é complexo que nem você mostrou dentro da da própria ecologia dentro da própria biologia e aí quando vai para outras esferas ainda tem esse monte de detalhezinhos que podem fazer com que aquilo seja completamente ignorado ou não né sim sim obrigado sim e aí é por isso que a gente fala que predição não é prevenção né e você pode estar vai ter vai ter dengue ali naquele bairro ano que vem eu sei o meu modelo tá dizendo que ó muita confiança agora você tem que ter ação né e transformar o conhecimento científico em ação envolve nossa envolve muito trabalho trabalho de gente né de gente com gente Obrigado Renata a Dani tinha tinha me mandado que ela tem uma pergunta e depois a Pamela Renata eu achei muito didática a sua palestra gostei bastante bem diferente é eu tenho na real uma série de dúvidas mas são dúvidas muito básicas eu tinha duas perguntas né a primeira delas é levando em consideração esse contexto político que o Leandro falou da transmissão de informações dentro da própria sociedade a gente tem um problema associado também que eu imagino que seja aversão aos bichos transmissores de doenças né então esse é um ponto que que acaba comprometendo talvez o desenvolvimento dos estudos pelo fato da população gerar essa aversão e achar que o grande culpado é o bicho e se você já se deparou com algum tipo de de trabalho que aborde esse tipo de questão e a segunda pergunta é existe algum grupo animal que ele é mais favorável para a transmissão de doenças para a espécie humana tipo mamíferos pelo fato da gente ter algum uma semelhança maior com DNA existe alguma característica do vírus que gera esse acoplamento maior digamos assim grosseiramente falando Oi Dani muito boas suas perguntas eu acho que eu esqueci de falar do palestino o que é bom que agora eu vou falar primeiro sobre o que você comentou da aversão a esses animais animais silvestres existem diversos estudos podia ter muito mais sobre qual é a interação entre os seres humanos e por exemplo morcegos morcegos estão muito em pauta ultimamente e eu acho que isso com o advento da covid também vai aumentar estudos sobre a percepção das pessoas e quais são as atitudes que elas tomam em relação a animais silvestres existe bastante conteúdo sobre como interagir com os animais silvestres só que boa parte desse conteúdo está em inglês o que não é bom porque por exemplo no Brasil a gente tem muito morcego mas o direcionamento em ampla escala ou mesmo governamental poderia ser melhor para informar as pessoas essa aversão se ela leva a diminuição de contato em termos de riscos zoonótico ela pode ser até boa não estou querendo dizer gente sejam aversos a morcegos por exemplo mas se você vai ficar longe você não vai trocar aquele bicho você vai ter toda a cautela e ter procedimento para se você entrar em contato com aquele animal você tiver um procedimento certo legal você está sendo prevenido se reduzir a caça por exemplo se reduzir a caça ótimo só que o que o que isso pode também acontecer o que pode acontecer de ruim em relação a aversão é os eventos que a gente chama de colon que é quando tem matança em massa de morcegos por exemplo as pessoas matam todos os morcegos de uma caverna e isso tem acontecido no sudeste asiático e só que esses bichos são protegidos por lei então assim essa aversão ela pode acontecer em diferentes níveis e ela pode gerar atitudes que vão acabar reduzindo o risco individual ou coletivo ou aumentando o risco individual ou coletivo e isso acontece em relação a qual que é a propensão de certos vírus para certos clados sim a gente tem uma propensão de certos vírus para certos clados e acredita-se muito que o próximo vírus zoonótico ele vai muito provavelmente o risco é maior que venha ou de primatas não humanos ou de morcegos ou de roedores então a gente tem características desses hospedeiros que já tem vírus zoonóticos conhecidos que dão essa maior tendência a esses grupos esses clados de abrigarem vírus zoonóticos e uma delas também é ao fato deles terem mais vírus zoonóticos de RNA então ampla distribuição geográfica grandes clados como primatas morcegos roedores e vírus de RNA seriam fatores elencados como importantes para o potencial zoonótico acho que é isso agora a Pamela Oi oi obrigada pela fala Renata a apresentação ficou maravilhosa eu tenho uma curiosidade sobre os tipos de dados que tu precisa para coletar em campo isso normalmente um dos estudos que tu mostrou acho que era um estudo falando que fez uma previsão dos hospedeiros e foi uma previsão boa acho que para morcegos também e daí eu fiquei imaginando que tipo de dados assim pensando que tem muita gente que vai para campo só para coletar para algumas coisas específicas o quão mais trabalhoso é coletar dados que poderiam por exemplo suportar esse tipo de enfim incrementar essas informações para esses modelos que vocês fazem e tal é necessário coleta de sangue fezes isso normalmente é feito os laboratórios fazem isso ou só realmente quem vai trabalhar com perguntas sobre esse tipo de coisa muito boa essa pergunta Pamela quando quando o objetivo é escanear para novos vírus o procedimento vai ser extrair diversos órgãos então muitas vezes sacrificar os animais então coletar o animal e claro que isso pode gerar um voucher que vai ser depositado em museu o que já é de grande valor mas aí você tem várias informações sobre os vírus em cada órgão por exemplo se você faz escaneamento para vários órgãos porque para diversos patógenos você vai ter acúmulo desse vírus em diferentes órgãos e a replicação vai ser diferente a carga viral vai ser melhor por exemplo no pulmão ou no coração e aí você trabalha com isso mas quando o pesquisador faz a caracterização do vírus extrai um pedaço do DNA sequencia ou faz o genoma completo ele vai muito provavelmente depositar esses dados no gene bank só que quando você olha o metadados do gene bank às vezes não tem informação nem sobre a localidade sabe pode ter a localidade maior tipo assim a cidade ou o distrito mas não vai ter nem a latitude e longitude isso dificulta muito se você está querendo saber onde vai acontecer um spillover você precisa pelo menos saber disso e outras informações sobre o host nesse trabalho a gente fala muito que mais informações sobre o host poderiam ser anotadas condição corpórea peso então assim aquela informação que ecólogo acaba anotando automaticamente então eu diria assim que os virologistas precisam trabalhar mais com ecólogo no campo eu não acho que a gente enquanto ecólogo deveria ou poderia fazer trabalho de virologista porque os protocolos para segurança são muito grandes tudo bem que agora pelo menos para morcegos eu acho que para todos os mamíferos a gente já tem diretrizes para coleta de campo que ficaram bem mais escritas só que é um trabalho bastante específico trabalhar com virologia e aí você acaba tendo o que eu diria para você ter mais contato se você tem interesse em compartilhar ter mais contato com essas pessoas e ver o que você ou alguém que você conhece poderia fazer para contribuir em amostragem mas fazendo nosso trabalho de ecólogo e já colocando um metadados muito bom eu já diria tá de parabéns é isso aí melhorar o metadados eu fiquei pensando nisso de que seria realmente interessante integrar laboratórios diferentes e sem fazer os campos associados muito legal obrigada eu acho que isso vai acontecer muito mais agora com esse grande projeto que seria o Predict 2 com os consórcios e laboratórios do Brasil porque tem áreas que tipo vários ecólogos conseguem acessar mas os virologistas acabam nem conseguindo acessar porque o equipamento para extração de vírus às vezes é complicado você tem que levar um trailer para acessar o local e tem lugares mais remotos que fica complicado de acessar com todo o equipamento nitrogênio líquido e tal então tem que conversar e não pode ser um lugar completamente inacessível porque se você tem que usar um helicóptero para isso quem que vai te financiar? Paulo Guimarães tem uma pergunta também? Ah, legal em primeiro lugar eu queria agradecer Renata pela linda palestra eu consegui assistir até o finalzinho como você falou encerrou aí eu saí correndo aqui tentei ligar o celular obviamente não deu certo mas eu consegui chegar aí e agora pegar as perguntas fiquei feliz com isso eu queria também agradecer o pessoal no YouTube o Miltinho várias pessoas estão eu não estou vendo é eles estão no YouTube prestigiando e dando parabéns pela bela palestra a minha pergunta é uma pergunta é não é tanto sobre as onoses em si mas quando a gente pensa em vírus tem várias regrinhas que normalmente valem para para evolução que os vírus eles driblam essas coisas direto eles pegam um pedaço do código do hospedeiro eles eles usam o código do hospedeiro para se replicar eles eles são absorvidos pelos hospedeiros pelo código dos hospedeiros ao longo do tempo você você pensa que que essa grande iniciativa que vocês estão fazendo de levantar dados sobre os onoses e como consequência conhecer melhor sobre os vírus pode contribuir por uma revolução na forma como a gente vê o processo de inovação em em é ao longo da evolução é ao longo da evolução ponto né assim é porque aparentemente se eu entendo direito algumas dessas rotas metabólicas que alguns organismos têm estão associadas a transmissão delas a a infecções virais né no passado começando a se explorar a macro evolução de vírus né eu queria saber como você vê isso será que a gente está só arranhando uma superfície e aí aproveitando os vírus tem esse papel incrível a nossa corrida armamentista com o vírus é claro que é provavelmente a coisa mais importante do ponto de vista de saúde pública no planeta hoje é mas e os vírus colaborando com os organismos assim como é que estão os mutualismos virais estão sendo descritos tá então interações duais boa pergunta boas perguntas muito boas em relação a inovação sem dúvida sem dúvida a inovação metodológica com essas a ecologia o pessoal da ecologia e da epidemiologia usando métodos que a gente não usava antes ou que não era tão familiar de ser usado isso já tá acontecendo né então inteligência artificial aprendizagem de máquina esses modelos que são baseados em métodos diferentes ou métodos só só modelos de rede isso já tá sendo aplicado e a comparação entre esses métodos já tá sendo aplicado e o que eu acabei de de conhecer né esse ano são esses métodos que utilizam o genoma né o genoma completo pra inferir sobre o potencial zoonótico e aí eles usam uma série de feições virais que são completamente independentes da taxonomia então eles basicamente só tem a série de nucleotídeo ali do genoma inteiro e aquilo vai gerar uma assinatura genética então acho que naquele trabalho do Nardos Molentes ele usou mais de 100 acho que uns 146 feições virais que não tem nada a ver com nível hierárquico taxonômico e aquilo previu melhor o potencial zoonótico do que os modelos filogenéticos ou os modelos de traits então assim completa revolução na verdade o trabalho do Nardos ou esse método de assinatura genômica ele já tinha sido desenvolvido pelo Babaian antes então eu acho que isso é absolutamente fantástico da forma como a gente vê e eles também compararam esse método só utilizando a assinatura do vírus com o método de utilizar a assinatura dos vírus e a similaridade entre o genoma do vírus e as partes do genoma de humanos que estão ligadas à resposta de infecção viral que são a parte do IGS acho que é a parte que é ligada ao interferon que é as respostas imunológicas então sim em múltiplas escalas a gente está tendo revoluções e a gente agora tem o que eles estão chamando de macro imunologia quem está falando muito sobre isso é o Daniel Becker ele até publicou um artigo estruturando esse framework para estudar macro imunologia porque é isso a infecção com o vírus é uma interação é uma interação e por isso que eu acho que epidemiologia e ecologia tem tudo a ver então eu não me sinto eu não me sinto um peixe fora d'água estudando essas coisas e acho que é isso eu concordo com você ecologia é demografia de planta e bicho e fungo e ecologia é demografia de bug de vírus mas quando eu pensei quando eu estava falando de inovação além da inovação tecnológica que eu acho que puxa eu fui imaginando o quanto você está aprendendo nos últimos anos e o quanto o quanto deve ter aberto seus horizontes essas abordagens as perguntas é claro mas também as abordagens que você tem usado mas eu estava pensando tem um trabalho bonito até procurei aqui para abrir para ver se eu não falava o nome da pessoa errada é o Shoes S-C-H-O-L-Z acho que foi na Nature que saiu Shows Shows é isso Frederic Shows a última autora é a Tânia Woick saiu na Nature do ano passado um trabalho que é sobre diversidade Giant Virus Diversity in Host Interactions through Global Metagenomics Metagenomics isso aí é a segunda parte da pergunta porque uma coisa muito doida é essa associação entre vírus e a novidade genômica das linhagens então assim isso cria um conflito super interessante de escala porque sendo o nível populacional individual infecção viral pode implicar em muitos casos uma redução de aptidão em alguma aparentemente algumas das inovações de alguns que talvez estejam por trás do sucesso de alguns clados de organismos complicados eu me recuso a usar organismos superiores ou mesmo complexos nesse caso mas organismos complicados tipo animal e planta talvez passe por essas infecções mesmo então isso cria uma nossa isso não é uma pergunta acho que não é nem um comentário válido é simplesmente alguém embasbacado com as possibilidades e com a certeza de que a gente não está vendo que vocês estão contribuindo para arranhar uma superfície de alguma coisa incrível que eu não sei se vai sobrar muita coisa depois que vocês arranharem essa superfície não eu acho que vem muita inovação e não vai ser só técnica não eu já estou velho para isso estou sentado tomando um café tomando um cafezinho aqui e vendo vocês fazendo coisa bonita mas não essa parte de tipo assim o seu o seu inimigo é o meu amigo alguma coisa assim o inimigo do inimigo a gente tem visto em alguns algumas das amostras lá de Uganda tem que tomar cuidado quando você identifica um vírus em um hospedeiro porque será que aquele vírus é o vírus do hospedeiro? ou será que aquele vírus por exemplo é um fago que está infectando um protozoário ou uma bactéria que é a sua inimiga? então isso é uma coisa uma pergunta associada a isso Renata você diria que a maior parte das evidências pelo menos de potenciais mutualismos com o vírus passa por um efeito nitrópico assim uma coisa que seria análoga a formigas como se a gente pegasse o vírus ali tem um vírus uma formiga numa planta aí você não sabe nada você não consegue observar nada aí você deduz que a formiga está ali e ela consome soluções açucaradas por exemplo ou alguma coisa assim e você fala não ela está reduzindo a aptidão da planta mas na verdade ela está ali porque em parte porque ela defende a planta contra um outro inimigo natural você diria que essa é a rota mais natural para se explorar potenciais efeitos positivos de vírus sobre a aptidão dos hospedeiros olha eu acho que protocolos ainda estão sendo estabelecidos para tentar entender isso o isolamento porque você tem que conseguir isolar as três partes e tentar entender quem está dentro de quem aqui a gente identificou um era um pico-burner virus não fui eu que identifiquei claro porque eu não sou uma pessoa de laboratório mas na literatura existe esse debate de que será que ele está sendo um parasita um vírus está entrando na célula hospedeira do vertebrado ou será que ele está infectando um outro micro-organismo então agora muito cuidado tem que ser feito eu não sei qual é a resposta para a sua pergunta eu não sei qual é a resposta operacional para essa pergunta mas eu fico feliz que essa pergunta esteja sendo feita porque é verdade a gente tem diversos vírus cujo papel a gente não conhece a gente não conhece e de novo recurso é escasso a gente vai estar sempre tendo que priorizar mas é uma linha de pesquisa que vai trazer muita informação que a gente simplesmente desconhece então eu não sei qual é a melhor forma ou a resposta para investigar mas a gente tem aprendido muito com os vírus mesmo e no nível imunológico muita coisa precisa e pode ser investigada de caracterização replicação viral e isso vai ser feito eventualmente eu discordo com você que a gente vai fazer tudo porque a gente não vai fazer tudo tem muita coisa para ser feita então de novo fica a oportunidade se vocês souberem de alguém querendo trabalhar com isso fiquem de olho nesse novo projeto financiado pelo USAID porque vai ter financiamento e o pessoal vai querer saber o que está acontecendo no Brasil posso ser técnico de laboratório? eu sei eu sei lavar eu só sei lavar vidraria é só isso que eu sei fazer eu não sei nem fazer isso e extrair alcaloide extrair alcaloide eu também sei fazer são as únicas duas coisas que eu sei fazer eu fui acompanhar o pessoal no laboratório aqui no passado para aprender umas coisas moleculares daí uma das pesquisadoras me olhou no laboratório e falou assim o que você está fazendo aqui? o Leandro é mais versado o Leandro é mais versado em técnicas de laboratório ah legal pode mandar você ver eu tenho que colocar o tubinho na máquina para analisar ah isso eu também sabia fazer mas era uma parede de 1960 que o trigo tinha eu sei moe planta eu sei moe planta também moe folha seca e eu sei pesar 200 miligramas de folha com precisão de 3 casos decimais então 200,000 isso pode ser útil mas também parou aí acabou aí nossa Renato eu não tenho nem como agradecer sua palestra e eu acho que você ajuda a abrir a porta para um não só vírus mas uma forma geral micro-organismos são a última fronteira a última não mas uma grande fronteira na ecologia não é? e eu concordo com você sobre a relação entre epidemiologia e ecologia que cá entre nós beneficiou a gente viu isso acontecer eu pelo menos sou velho ter visto acontecer isso na zoologia o pessoal reclamar que o zoologo coletava lagarto por exemplo e botava matéria vegetal e não dizia o que era hoje em dia ninguém faz isso o pessoal descreve e aí você começa a falar de interações ecológicas e coisas do tipo e isso contribui para entender como esses organismos evoluíram ou qual é a ecologia deles tem questões para a conservação e para a saúde pública também e eu penso que sua apresentação é uma ótima cartão de visitas para uma área alguém tão competente como eu disse no início eu não esperaria nada diferente eu tenho certeza que é uma ótima palestra e eu acho que você abre assim chama a atenção da gente para essa área e eu penso que a gente fica muito esperto com o que vai acontecer daqui para frente com o que vocês estão fazendo porque isso pode trazer grandes inovações na forma como a gente entende interações ecológicas no meu caso não interessa interações ecológicas vocês sabem disso então é como essas interações ecológicas estão organizadas vale lembrar que a biomassa de vírus é um negócio absurdo não é isso? a biomassa de vírus no planeta é um negócio inacreditável então esse é um componente perdido é a matéria escura da biodiversidade não é isso? sim a gente não sabe a contribuição e muito obrigado mesmo obrigado por ter tirado o seu tempinho para falar com a gente um ótimo dia aí no futuro para você obrigada vocês também aí já é 27 né? estou no futuro sempre no futuro me conta depois como as coisas estão no futuro quem sabe dá uma dica na bolsa o negócio aqui está feio a gasolina vai explodir para uns 10 reais daqui a pouco acho que só de barco dá para chegar na Nova Zelândia a partir de agora com o valor que a gente tem da nossa moeda ilegalmente ilegalmente só que eu não tenho a habilidade de um polinésio para navegar no oceano então nem uma hora então assim a coisa complica muito obrigado mesmo obrigado a vocês obrigado e para o pessoal que quiser no presente atual agora ou no futuro que vai assistir a apresentação entrar em contato com a Renata ela passou as informações logo no início da palestra mas se tiver dúvida me escreve procure no Google se não achar nesses dois caminhos me escreve que eu passo o contato e aproveitem para conhecer um pouco mais do trabalho dela não só nessa linha mas também na parte de divulgação que nos dois casos é brilhante muito obrigado viu Renata obrigado obrigado pessoal bom restinho de dia bom fim de tarde tchau Miudo tchau Leandro tchau Pabla tchau pessoal tchau obrigado tchau Mãe e Pai ah que legal beijo para minha mãe meu pai meu irmão ah se eu soubesse antes você já parou de gravar não imagina beijo pessoal do Leque beijo Mirtinho beijo para todo mundo que estiver assistindo beijo Márcio tchau e parabéns para a família da Renata pela filha também porque eu sei que o motivo de orgulho tem que ser mesmo tá bom obrigada obrigada tchau tchau gente tchau tchau Obrigado.